Oi gente, tudo bem? Gente, não sei nem como começar esse vídeo. Esse vídeo é um pouquinho triste pra mim, tanto pra mim quanto pra vocês. Ele vai estar saindo tanto no Lucas Signos quanto aqui no LucasBRNs. Já está saindo nos dois canais. E esse vídeo é pra contar a história de uma gata minha. Aí vocês vão falar, ah, super importante esse tema, ah, coisa legal, o dedo da perguntei que tem nada a ver com jogos, tá? Não interessa. É um tema que eu queria abordar aqui, que é muito difícil pra mim. Gente, pra quem não viu, no Lucas dos Signos tem um vídeo que minha gatinha aparece. Vou botar um trecho aí pra vocês verem. Como é que papai vai gravar, filha? Meu Deus, filha. Sai daí. Gente, olha o que é. Essa aqui é a Soninho, que ela só adora, filha. Ah, tudo. Minha filha. Então, ela aí, Soninho. Ahn... Em alguns dias atrás, mais ou menos na quarta-feira da semana passada, aconteceu uma tragédia com ela. Ahn... Ela foi no pátio de casa aqui. E ela voltou com a pata torcida, gente. Aí ela começou... A gente só descobriu que ela tava tendo convulsões lá no veterinário, gente. Porque a gente não sabia disso. Ahn... Ela voltou com a pata torcida. Gente do céu. E aí... E aí a gente viu que ela tinha quebrado, gente. Ou deslocado alguma coisa. Aí na quinta-feira, ela tomou alguns remédios. A gente deu alguns remédios pra ela naquele dia que ela tava tendo os negócios. Ela deu uma paradinha na dor. A gente levou lá no veterinário no dia seguinte. E ele disse que poderia ter sido picado de alguma coisa. Aí tudo bem. Explicaria a pata inchada. Ahn... Ela não conseguia desdobrar. Só que aí, gente. Deu uns... Depois que ela voltou do veterinário, gente. Ela... Ela piorou um pouquinho, gente. Ela... Começa a gritar de dor, gente. Ficou a noite inteira acordado. Cuidando dela. Porque... Ela tava com muita dor, gente. Muita dor mesmo. Ela subia na minha cama, gente. Como se quisesse pedir ajuda. Vinha pro meu lado. Ai... Eu não gosto... Eu não gostava de ver ela agonizando daquele jeito, gente. Era muito triste. Aí no dia seguinte... Ela piorou de vez. Em vez dela tá fazendo os fezes normal... Ela saia sangue mesmo. Puro sangue. De dentro dela. Ela não conseguia mais fazer o corpo direito, gente. Pra vocês terem uma noção. Deu-se um tempo. Ela começou a convulsionar um pouquinho. Também de novo. Só que a gente não sabia que era convulsão, gente. Porque... Era uma coisa que a gente nunca tinha visto num gato da gente. Ela tava convulsionando. Tava toda torta. Com a língua varvora. Gente, era uma coisa muito ruim. Não... Eu não gostava de ver aquilo. Eu não gostava de ver ela sofrendo. Aí... No dia seguinte... A gente tava lá no veterinário de novo. Porque... Ela tava vomitando sangue. É que... Ela continuava fazendo em vez dela. Sangue também. E... A gente achou que era uma coisa muito mais séria. E levou no veterinário. Ela foi pro soro. Porque ela tava muito desidratada. Ela não queria comer. Não queria tomar água. Não queria fazer nada. Ela só queria ficar deitada. Sem fazer nada. E aí... Ela foi pro soro. Aí... O médico... Esse... Que ela tava convulsionando. Ela quase teve uma parada respiratória lá. No doutor. Aí... Ele fez uma massagem cardíaca, né. Pra ela parar. Ela voltar. Na verdade. E levou ela pro oxigênio. Porque ela tava... Não conseguia respirar. Tava muito desidratada. Ela... Ele deu uns remédios pra ela. Mas ela ficou um tempo no oxigênio. Com dor, óbvio. E aí... Passou algumas horas. Ela convulsionou de novo. Eu saí da sala. Porque eu não queria ver aquilo. Quando eu voltei... Disseram que ela tava morta. Ela tinha 5 meses, gente. 5 meses. Ela ia fazer 6 meses. Tinha 9 de maio, gente. Eu amei essa gata como se ela fosse uma filha. Ela dormia comigo. Ela brincava comigo. Ela fazia muita coisa junto comigo. Quando, às vezes, eu deixava a porta fechada. Ela vinha aqui, gente. Miava na porta pedindo pra entrar. É uma coisa... Eu não gostava de ver ela daquele jeito. Pra quem não me conhece... Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sou vacinado por gato. Amo gatos. Já tive 21 gastos de uma vez, gente. Eu não tô brincando. Eu já tive 21 gastos de uma vez. Mas, enfim. Aconteceu essa tragédia. Eu tô um pouco triste com isso. Porque eu amava essa gata, gente. Ela é muito bonitinha. Muito fofa. Adorava as pessoas. Mas, enfim, gente. Hoje eu tô de luto por ela. Acho que praticamente todos os dias. Porque... É muito difícil pra mim. Mas, enfim. Eu vou ficar um pouquinho sumido dos dois canais. Apesar de eu ter sumido bastante lá no Lucas dos Signos. Mas eu vou ter sumido de novo. E no Lucas BRM's também. Por conta disso, eu quero ficar um pouco... Só comigo. Sozinho. Pensando um pouco. Eu acabei de voltar de um lugar. Eu enterrei ela, tá? Ela já foi. Já está lá. Com o São Francisco de Assis, né? Protetor dos animais. Então é isso, gente. Um vídeo um pouco triste pra mim. Espero que vocês entendam. Esse meu... Meu vídeo, né? Minha... Como é que eu posso falar? Isso que eu estou falando agora pra vocês. Espero que entendam. Deixem o like pela Soninho, gente. Por favor. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até algum dia, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.